A CIDADE NO BRASIL 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 Tem a paixão e alegria Que tem a casa e o que me é E serve-me para desfrutar Para ele e para a sua família E para quem me acompanha Dizer isto é necessário Porque sou rapaz cortês E que a senhora do rosário Estás já sempre com vocês Tão bem faço um aranjo Na cura alguém canta a cantoria Ligue-se som e ele arcanjo Também nos faça companhia Vila das bases acredita Que tu traz muitos valores E que és a vila mais bonita Das novilhas tu já soubes Vejo que és pessoa amanhã E o vasco não temenha Podes dar sem perdão deia Mas o povo das lágrimas não esclareia Mas eu digo na arena Que não quer vos ver escorregar Porque nossa senhora da arena Está aqui para me ajudar E então vou te apresentar Olá, eu sou o Vasco Daniel Sou consultor imobiliário Se quer comprar ou vender uma casa Tenho a solução para si É simples, eu trato tudo O mais complicado que tenho a fazer É pegar no seu telemóvel E ligar para um número Que está aqui no entra E ligar para um número É claro Que está aqui no entra Não é claro Porque aoodle Tudo bem É claro